Boa noite pessoal, hoje mais uma live no Chico, nossa convidada muito especial, Alphal, Esperidião, muito querida, vamos estar com ela daqui a pouco. Mas antes pessoal, queria dar um recado, tá? O ED esse ano abriu mais inscrições, então ele foi prorrogado, tá? Ele vai, as inscrições para o ED, lá no centro, no nosso antigo Xavier, vai então até o dia 10 de março, tá? O estudo da doutrina espírita. Por quê? Porque mudou a data, tá? Vai ser agora as quintas-feiras, no salão de palestras, então vai ter vaga ilimitada. Então, devido a procura de vagas que não estava tendo, ia ser um número limitado, A casa achou por bem, a diretoria, que não, como estava tendo muita procura, então vai usar o salão de palestras. Mudou então para quinta-feira, então o número de vagas ilimitadas, todos agora podem fazer, inclusive o pessoal que estava na lista de espera, tá pessoal? Então, é só se inscrever, chamar o vizinho, a família, todo mundo lá para fazer o ED lá esse ano. Vai ser com a Andréia, tá bom? E é com ela também a inscrição. Vou passar aqui o telefone dela, depois você pausa aqui na live e anota o telefone dela, ó. 9-97-43-08-13, tá? Andréia Frasson. E vai ser muito bom esse estudo. Começa então dia 10 de março, tá? Dado o recado, vamos então chamar a nossa convidada. Boa noite, Val. Boa noite, Val. Como que você tá? Bem, tudo bom. Graças a Deus. Você tá ouvindo bem, Val? Tô, tô ouvindo ótimo. E você, tá bem? Tá ouvindo bem? Tranquilo, ó. Aqui em Bauru tá uma chuvinha, mas vamos torcer para não cair, ter gira, a gente não perder a nossa live. Não, não, não. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. A espiritualidade tá com a gente. Com certeza. Gratidão por você ter aceito o convite, tá? Para participar da nossa live no Chico, né? É uma honra estar recebendo você, né? Então, eu vou te apresentar, né? E aí eu queria saber como você chegou no Espiritismo, para a gente poder, então, entrar no nosso tema, tá? No nosso tema de hoje, que é a mediunidade. Pessoal, a Val dispensa apresentação, né? Apresentações. Ela é designers interiores, escritora, palestrante espírita, né? Uma querida nossa amiga aqui de Bauru. Hoje mora na Flórida, nos Estados Unidos. Mas logo ela volta para Bauru, se Deus quiser. Opa, tô ansiosa. E é isso aí, Val. E a gente, então, quer saber também como você chegou no Espiritismo, como você se tornou Espírito, para a gente poder estar começando, então, a nossa live no Chico de hoje. Tá, tudo foi muito, muito, assim, maravilhoso comigo. Eu estava aqui... Eu já conheci o Espiritismo, é claro. Já tinha frequentado algumas vezes aí no Brasil. E eu fiquei um período aqui, mudei para os Estados Unidos por sete anos. E eu tenho mediunidade que eu saiba desde os sete, né? Com comunicações e tudo mais, mas nunca tinha entrado, assim, num estudo profundo sobre a mediunidade. E na minha ignorância, eu achava que todo mundo era assim. Então, eu nem precisava ficar conversando sobre isso, porque todo mundo era igual a mim, como respirar, como comer, enfim. Eu não tinha essa preocupação. Mas com o passar do tempo, eu fui ampliando um pouquinho os conhecimentos, fui obtendo mais informações. E aí eu vi que, realmente, algumas pessoas desenvolviam mais rápido esses aspectos, né? Que é inerente ao homem. Mas que alguns tinham níveis diferentes de manifestação. Enfim, quando me mudei para cá anteriormente, foi em 2005. Eu passei cinco anos aqui, continuando com as minhas experiências e tudo mais. Quando chegou no quinto ano que eu estava aqui, faltavam dois anos para eu voltar para o Brasil. Meu visto ia vencer, ia expirar. E assim foi, eu voltei. Eu comecei. Teve uma amiga que me falou, Val, eu estava me sentindo muito vazia. Eu falei, não, eu preciso preencher esse vazio que está em mim. E essa minha amiga, a Aline, minha grande amiga, falou, Val, vamos num centro comigo aqui nos Estados Unidos? Eu conheço um centro. Vamos lá? Falei, vamos. E aí eu comecei a frequentar. E instantaneamente, eu chegando no centro, comecei a participar de alguns grupos. E já veio com tudo as manifestações, mas com uma forma mais definida. Em princípio, a psicografia e depois os outros tipos de manifestação mediúnica. Então, aí eu fui também entendendo o que era esse processo da mediunidade. E saindo daqui, nos sete anos vencidos, do meu visto, cheguei ao Brasil de novo, em Bauru, que é minha cidade natal, e comecei a procurar um lugar para me poder frequentar. Fui a vários centros, mas me identifiquei muito com o Chico Xavier, que, na verdade, tinha dois aninhos aí de existência, né? Só um detalhe aí, uma curiosidade. Antes de eu me mudar, a espiritualidade... Eu comecei um processo de um livro, né? De uma psicografia de um livro. Não estava ainda delineado. Vinha muitos fragmentos dessa psicografia e eu não entendia muito bem o que era. E eu perguntei para a espiritualidade. O que eu faço com esse material? Eles falaram para mim. Aguarda que isso é só um treinamento. Aí lembrei de Chico, né? Não querendo me comparar, pelo amor de Deus. Mas lembrei do que o mentor falou para ele. Isso aqui é só um treino. A gente só está treinando por enquanto. E aí fica tranquila que esse espaço vai... Aliás, ele já está sendo providenciado para você poder dar início a esse trabalho. E foi assim que eu cheguei no Chico Xavier. Ah, que delícia. Ovaldo, a gente vai bater mais papo, falar, inclusive, sobre o nosso centro. Eu separei um texto, né? Porque assim, eu vou ler para dar essa introdução no nosso tema, a mediunidade. E aí você fica à vontade para você falar, olha, a live é sua, tá? Vamos lá, então. A Federação Espírita do Estado de São Paulo, como entidade divulgadora do espiritismo, esclarética, doutrina espírita, em seu tríplice aspecto de ciência, filosofia e religião, está totalmente embasada na obra de Allan Kardec, onde encontramos, entre outras essas, seguintes orientações sobre mediunidade. Os espíritos são os seres inteligentes da criação, eles povoam o universo além do mundo material. Livro dos Espíritos, questão 7.6. Os espíritos povoam os espaços até o infinito. Há espíritos incessantemente ao nosso redor e com eles estamos em contato. O Livro dos Médiuns, questão 49. Os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que lhes servem de instrumentos e de intérpretes. O Livro dos Médiuns, questão 49. A mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Deus otorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 12. A mediunidade é uma faculdade sagrada que deve ser praticada santamente e religiosamente. E se há uma espécie de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. Portanto, ser médio é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com os Espíritos, inerente a todas as criaturas humanas, independente de sua condição moral. E manifesta-se através de sonhos, intuições, premonições, psicografia, psicofonia, efeitos físicos, etc. Existem pessoas que são portadoras de recursos mais amplos nessas manifestações, facilitando-lhes as comunicações com os Espíritos. Conforme alerta nos Allan Kardec, essa faculdade, como todas as outras, precisam ser educadas para que sejam direcionadas para o seu verdadeiro objetivo, que é o de servir de instrumento para a propagação do bem, do amor, do consolo e da divulgação das leis divinas, que governam o universo. Fugir a essa proposta divina acarreta a necessidade de reparação, pois a vida de uma pessoa é a sua própria confissão pública, e sua conduta pautada no amor e no sacrifício, é a sua verdadeira profissão de fé. O bom médio não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons Espíritos, e só por eles é assistido. É nesse sentido, unicamente, que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 1. Agora é com você, minha querida. Bom, eu quero falar só umas palavrinhas aqui, que eu é que tenho a honra de estar participando dessa live com você, e principalmente que tem a ligação, esse link, essa coisa forte que a gente tem com o Chico Xavier, com o Centro Espírita Chico Xavier de Bauru. Então, é eu é que tenho a honra e a gratidão de estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho dessa mediunidade. Muitas vezes as pessoas que começam a entrar em contato com a mediunidade, elas se assustam, elas têm medo. Então, elas procuram um amparo. E o Centro Espírita é aquele que realmente abraça essa pessoa e realmente encaminha ela, esclarece a ela o que é o processo da mediunidade. E a gente sabe, pelas obras de Kardec, que a mediunidade, os espíritos, dizendo a Kardec e a nós, que a mediunidade é inerente ao homem, mas ela se manifesta em diferentes níveis. Um vai ter uma habilidade maior no campo da mediunidade, outro em outro, e outros têm essa habilidade por completo. Nós tivemos aí Chico Xavier, que tinha uma mediunidade espetacular e que trouxe a nós, através de sua mediunidade, informações valiosíssimas, que só contribuíram, só somaram com o trabalho de Kardec. Enfim, ele foi um sucessor, a meu ver, no sentido de trazer informações. Então, eu acho que a doutrina, ela veio para amparar mesmo. Além da sua missão principal, ela veio nos esclarecer na ordem da mediunidade. Agora, eu gostaria de entrar, sim, ampliar um pouquinho mais esse assunto, porque pela experiência que eu tenho com grupos que formamos aí de mediunidade, e ainda temos, tem alguns estudos aí online, as pessoas estão trazendo outras experiências. E a gente está nesse segundo passo aí, né? De... A gente não tem muita literatura, ou quase nenhuma literatura a esse respeito, porque ainda nós estamos num processo de experimentar essas novas possibilidades dentro do campo da mediunidade e de uma comunicação extrasensorial. Então, o que eu venho percebendo? As pessoas estão num campo extrasensorial abrindo muito essas comunicações. Mas por que só agora isso está acontecendo? Aconteceu há 20 anos atrás, né? Eu digo num sentido de coletivo, tá? Nem falo num sentido específico, de número específico de pessoas, né? Então, é... Eu digo num sentido amplo. Muitas pessoas estão apresentando essas experiências que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, primeiro, nós não podemos esquecer que nós estamos entre um período muito valioso de transição. Transição a gente sempre esteve. Mas esse momento é um momento valiosíssimo para nós que estamos encarnados agora, tá? Para a gente já ter essa consciência em uma existência, né? Nosso espírito está aqui manifesto. Então, esse momento está trazendo para nós essa transição planetária. Nós estamos mudando num espaço cósmico. Nós estamos dentro de um território cósmico mudando de dimensão. Então, o que acontece aqui? Primeiro, as nossas antenas estão captando um pouquinho mais informação do que captava antes. Então, dentro do campo mediúnico, a gente trabalhava numa dimensão muito familiar a nós, que era o campo astral, né? Espíritos que estão desencarnados e que estão aqui próximos a nós e que fica mais... Já está assim quase que um telefone celular, né? Nem precisa mais nada. Nem precisa discar o número. A gente já consegue se comunicar com eles com muita facilidade, né? Agora, essa linha de telefone, ela está se ampliando muito por esse aspecto da transição planetária que a gente está mudando a nossa vibração. Não somente uma vibração pessoal, mas a vibração planetal. Então, eles enviam a mensagem e nós estamos captando, porque nós estamos um pouquinho mais próximos de um feixe, né? Que nos proporciona essa comunicação. Ovaldo, só uma pergunta. Isso se deve ao fato da transição dos umbrais da Terra já terem sido retirados e tal? O planeta se encontra hoje, vamos dizer assim, num momento mais de limpeza mesmo, está mais limpo, para que essa comunicação consiga chegar? É isso? Com certeza. É isso, exatamente isso. Então, toda aquela massa, né? Que impedia que essas comunicações acontecessem com essa purificação do nosso plano astral é como se fosse desentupindo esses canilhos de comunicação. E essas comunicações estão chegando muito mais fáceis para nós. Agora, nem sempre aquela pessoa médium que está acostumada com a comunicação com os Espíritos e do plano astral, isso não é obrigatoriamente que ela vai conseguir alcançar outros níveis de comunicação. Então, tudo depende o quê? De um trabalho, tudo depende de uma conscientização e do não medo. O medo é um impedidor, é fatal para você bloquear. Desenvolver. É, para você bloquear e não desenvolver a sua mediunidade. Então, o que acontece? Nesse movimento do extrasensorial, nem todas as pessoas que conseguem ter um contato, nós vamos falar, vamos esclarecer antes de chegar nesse ponto. Com essa abertura de comunicação, nós estamos atingindo ondas de Espíritos, aqui mais próximos, nessa dimensão, Espíritos em níveis superiores a nós, e há Espíritos que estão encarnados, ou melhor, manifestos em outra tipologia cósmica. O que é tipologia cósmica? São outros seres que estão manifestos como nós, só tem uma raça distinta. Então, aqui no meu linguajar, com os meus amigos aqui, a gente chama de tipologia cósmica. O humano é uma dessas tipologias cósmicas. Mas eles estão aí, eles estão, nesse caso, no universo, né? Estão no universo? Não aqui encarnados. Não aqui no planeta. Eles estão no planeta deles, em dimensões diferentes, em estruturas cósmicas diferentes, em galáxias diferentes, ou até mesmo na nossa galáxia. Nós não conhecemos nada da nossa galáxia ainda, né? Nós sabemos aqui um pouco do nosso sistema solar, mas da nossa própria galáxia... E capela, né? Capela a gente conhece bem, né? É. Então, a gente sabe muito pouco, né? Mas existem infindáveis tipologias espalhadas pelo cosmo, né? O nosso universo é grandioso, né? E cabe muita gente aqui. Então, são tipologias. Então, quando você vai numa reunião mediúnica, começam a aparecer visões de seres diferentes, tá? Manifestações nesse sentido, é porque nós estamos ampliando os nossos canais de comunicação e estamos percebendo essa comunicação que está vindo de fora, tá? Nós é que agora estamos notando que essa comunicação está aí. Está havendo uma expansão de consciência? Talvez? Não? Sim, é necessário a expansão de consciência para que a gente entenda, tá? O que está acontecendo. Mas isso está acontecendo com pessoas que não têm a menor informação de nada, tá? Ah, tá. Exato. Tem pessoas que me contatam a mim e falam Val, eu tive um sonho assim, assim, assado. O que é isso? Você entendeu? Elevaram para o lugar. Nem ao menos sabe o que é mediunidade. E aí sim a gente vai esclarecer. Nós estamos numa linha, numa faixa territorial cósmica que está nos permitindo entrar em contato com outras entidades, sejam elas encarnadas ou não, tá? Isso a gente inclui espírito e inclui... inclui essas tipologias que convivem conosco, tá? Mas como ela não tem muita informação e base, não tem um trabalho onde ela desenvolveu essa mediunidade ou esse extrasensorial, a pessoa fica completamente perdida, tá? E eu vejo que até os centros espíritas em geral, quando começa a acontecer esse tipo de comunicação, eles também ficam perdidos. Porque o que a gente tem? A gente tem uma definição de mediunidade muito clara, trazida por Kardec. Mas e agora? Esse momento agora, tá? Tudo evolui. Ele mesmo fala que... Que vai evoluir. Muitas coisas vão acontecer, né? Tudo está já acontecendo diferente. E a gente ainda não está preparado com uma literatura que possa esclarecer às pessoas esses acontecimentos. Então, uma das vias muito comuns, né? Que está acontecendo nessas comunicações é durante o sono, né? Nós sabemos que toda a humanidade em geral viaja astralmente durante o sono. O corpo está lá descansando para se revitalizar para o dia seguinte, mas o espírito é o momento que ele tem de liberdade, tá? E quem vai definir a qualidade da minha viagem sou eu, né? Ao me deitar. A hora que eu me deito. Aí é um detalhe importante, né, Val? Super importante. Para onde você vai? Então, ó. Pessoal, vamos prestar atenção aqui para o que a Val vai falar, né? Eu costumo dizer... Eu costumo dizer... Deite-se com amor no coração, ligadinho aí, de mãozinha dada com o seu mentor espiritual, porque ele sabe aonde te levar, tá? Aonde você vai aprender, aonde você vai precisar ser tratado de alguma deficiência energética, enfim. Aonde você pode trabalhar e ajudar a espiritualidade, enfim. Dá a mãozinha para ele e fala, ó, estou contigo e não abro, tá? É importante, então, ter essa conversa com o seu mentor ali, com o seu espírito protetor, né? Porque as pessoas, assim, claro, é muito importante você fazer a oração, agradecer a Deus, a Jesus. Mas as pessoas esquecem, às vezes, do seu espírito protetor, que está do seu lado ali, que é ele que vai no seu sono, na emancipação da alma, é ele que vai com você ali, né? É ele que vai com você. Agora, se você está carregado de ódio, ele não vai poder te puxar para outro lado. Você vai escolher, não, eu quero ir para aquela direção, nós temos o nível... Por afinidade aí, né? Ele vai falar, meu Deus, vamos lá, vamos lá fazer o que a gente puder fazer para ajudar. O que a gente pode fazer, a gente vai fazer. Mas quem escolheu, quem escolhe, somos nós. Então, essa entrega ao bem, ao amor, e a ter um descanso tranquilo, e que o seu mentor te oriente nessa viagem, é fato, é fundamental você ir a esse repouso, porque seu espírito vai viajar. Então, o que acontece? Nessa viagem, a gente pode ter infinitos contatos, né? E esses contatos podem ser tanto com espíritos, com familiares falecidos, espíritos desencarnados familiares, mas também pode ser com essas tipologias. se a gente está com uma vibração alta, uma vibração boa, a gente vai manter um contato, obviamente, que tenha a mesma vibração. Então, aí sim, a gente vai poder ou compartilhar informação, ou aprender, porque a gente não sabe o nível que a gente vai contatar. agora, se a gente está numa vibração inferior, se imagina o que a gente pode encontrar pelo caminho, tá? Do mesmo jeito, espíritos ou tipologia. Tá? Pode encontrar as duas coisas em níveis completamente diferentes. Bom, Val, isso que você está falando não é só para nós, espíritas, que já temos um certo conhecimento. Isso está acontecendo no geral, né? Você está pegando pessoas que não têm conhecimento nenhum, né? É coletivo. Está indo com essa viagem, né? É coletivo, porque isso é inerente. Todo mundo faz. Todo mundo viaja astralmente, né? E numa reunião mediúnica, quem está ali auxiliando e direcionando o grupo, ele tem que estar muito atento para ver, exatamente, detectar, né? o que esse grupo está trazendo, se conectando com quem, tá? Porque quando um grupo mediúnico ou uma pessoa está em contato com algo que não lhe convém, você desliga o telefone. Não quero mais esse contato. Você negando um contato que não lhe é conveniente, isso corta a ligação na hora, tá? Mas você tem que estar consciente disso. Você tem que estar apto a identificar essa chamada, tá? Se não tiver o nome da pessoa que está ali ligando, no seu telefone, você vai falar, bom, isso é um telefonema de um estranho, tá? Eu vou atender se eu quiser. né? Então, conforme você vai treinando, vai tendo essa habilidade dentro da mediunidade do extrasensorial, você já vai percebendo a vibração que isso está te trazendo, quais são as sensações que esse contato está te fazendo, né? Se é uma coisa agradável, se é uma coisa que pode ser manipulativa, é outro detalhe, tá? Eu posso estar tendo um contato que está me manipulando a fazer algo e isso provavelmente não vem de coisa boa, tá? Não vem de um contato produtivo, porque nem a espiritualidade, nem os seres avançados, né? Que ocupam um corpo atômico, vamos falar assim, eles não manipulam e eles não falam o que você tem que fazer. Eles te simplesmente querem compartilhar informações ou no máximo vão te trazer uma informação e você usa se quiser, tá? Se assim você aceitar como verdade. Agora, caso contrário, tem que ficar esperto para não cair em manipulação, né? Nesse sentido que você está falando, Val, é super importante as pessoas procurarem esse conhecimento, porque se está pegando a maioria das pessoas, nós ainda temos um certo conhecimento, quem não tem, fica então mais suscetível a essas manipulações. Fica, fica suscetível e às vezes nem sabe o que realmente está acontecendo. Pensa até que é uma mediunidade no sentido de conversar com espírito, às vezes não é. É, é, é. Às vezes não é o espírito que está falando ali, é um espírito, mas ele está encarnado em outro corpo, né? É, então. Tem uma entidade ali, mas a gente não sabe do que que é. Então, é essa, essa manifestação que a gente está vendo acontecer com muita frequência e as pessoas precisam procurar uma certa orientação, né? Dentro de lugares confiáveis, como um centro espírita, por exemplo, que traz aí uma bagagem muito grande nesse assunto. E a partir dessa, dessa informação passada, aí você vai entendendo um pouco mais o que que está acontecendo com você nesse momento. O que que você está traduzindo como sonho, né? Porque a nossa mente, o que que ela faz? Quando ela está num ambiente conhecido, é fácil quando eu acordo eu traduzir aquilo que eu vi no sonho ou na viagem astral, que ainda não sei que é viagem astral, eu penso que é sonho, tá? É fácil a mente traduzir para o consciente, né? Agora, quando é uma coisa muito diferente, você não tem parâmetros para traduzir. Então, o que que acontece? Eu consigo traduzir fragmentos dessa experiência, mas eu não consigo traduzir num todo. Então, o que que o meu cérebro faz? Ele vai buscar informação, peraí, aconteceu isso comigo, o cérebro vai pegar um pedacinho de cada coisa que você já vivenciou para montar esse filme, tá? E aí, você tem que fazer um, tem um trabalhão para interpretar aquilo que você sonhou, tá? Que, na verdade, pode ser, não um sonho, e sim uma viagem astral que você tentou traduzir no consciente, no estado consciente, o estado de vigília, né? Então, essa é outra confusão que as pessoas também fazem. Então, mistura-se muitas informações que o cérebro buscou para poder traduzir uma experiência, né? Ah, eu vi, eu fui numa nave, eu estava dentro de uma nave. Essa nave tinha luzes em tons de violeta, em tons de amarelo, tons de verde. Aí, de repente, eu já estava em outro lugar. Esse lapso de tempo da nave entre o outro lugar ficou num chip de memória, mas você não conseguiu traduzir, porque talvez tenha ficado muito longe dos seus parâmetros para poder identificar o que aconteceu. Então... Eu preciso fazer uma pergunta. E se você está nessa condição que você falou, uma pessoa bruscamente te acorda ali, corre algum risco? Não, não corre o risco no sentido... Você volta ao chip? Ah, volta rapidinho, pode ser o choque. É, você está lá, você está, vamos supor, em outro planeta, lá na galáxia e tal. Vem uma pessoa que te acorda ali bruscamente, você tem que ir, ele tem que sair dali e voltar. Você volta rapidamente. É, o que acontece? Quando a gente está fora desse nível aqui de consciência, o tempo e o espaço não é o mesmo. Nós estamos fora dessa contagem. Então, essa distância, ela não pode ser contada, enquadrada num tempo e espaço. a gente muda a nossa frequência e mais. Então, em frações de segundos, para nós, eu posso estar em outro planeta. Viajar para outro planeta. Sim. Mas isso não significa que o tempo cósmico é o mesmo que o nosso. Essa viagem pode ter acontecido muita coisa nessa fração de segundos. 10 segundos aqui pode ter sido muito tempo. Você pode ter vivido uma vida praticamente. É. É muito relativo isso. É uma história. Você vai, às vezes, você tem nitidamente, você sabe o que aconteceu e não poderia isso acontecer em questão de segundos. Não poderia. Você mudou a sua frequência dimensional e aí você viveu um monte de coisa e voltou. Agora, se alguém te acorda bruscamente, meu Deus, pode estar interrompendo uma coisa muito legal. Muito legal. Voltar rápido aí é demais. Então, por isso que a gente fala... agora ninguém bruscamente. Não, por favor. Chama devagarzinho, deixa a pessoa ir voltando. ou então a pessoa leva aquele susto que não integra o corpo, o espírito no corpo físico e ela fica tonta e se vê fora do corpo. Gente, é horrível essa sensação. É horrível a sensação. Horrível. Então, vamos com calma para acordar os filhos para ir para a escola. É, vamos com calma aí. Uma dica importante. Acordar sempre com carinho. Ai, por favor, né? Então, essas experiências, elas vão acontecendo. O que que acontece? Elas se perdem? Porque a gente não lembra? Não. Elas não se perdem. Elas ficam gravadas como se fosse um chip de memória, tá? Nós temos um chip de memória cerebral, nós temos chips de memória espiritual e tudo isso fica ali gravado como uma experiência de fato, tá? Porque a gente sabe aqui é uma passagem, né? Que a gente ocupa uma personalidade e tá aqui experienciando. Mas o nosso espírito, ele não para de ter experiência nunca. Obaldo, o espírito pode assim, tá encarnado na Terra, mas ele quer, ele sabe que agora a gente tá nesse processo de evolução, de transição, vamos com um planeta de regeneração. Ele pode, ao mesmo tempo que ele tenta evoluir na Terra, tá evoluindo em sonhos e na emancipação da alma, também aproveitando esse tempo. Com certeza. conseguir também, por exemplo, eu já vou, tem uma pendência lá, se eu não resolver essa pendência, só o que eu tô fazendo aqui na Terra não vai me garantir uma volta num planeta de regeneração, eu vou ter exilado. Então, o espírito pode estar resolvendo isso também, já ou não, paralelo? Então, não é bem resolvendo, mas ele pode estar aprendendo e ganhando ferramentas para quando ele volta aqui, começar a trabalhar. Porque a gente sabe que as encarnações, elas são providas a nós para que a gente consiga aqui, nesse estado de consciência, ir avançando e evoluindo. Agora, eu faço uma viagem, vou lá com o meu mentor. Mentor, vamos lá, vamos lá, para onde eu vou hoje? Você vai aprender, tá? Vai para a aula, pronto. Vamos para a aula, você precisa aprender isso, olha o que você fez hoje. Tá? Você acha que está certo isso? Então, vamos lá, vamos aprender nessa aulinha e a gente tem a aula. Aí, no dia seguinte, a gente acorda, tem uma luz, né? Aquela intuição que a gente nem sabe de onde veio, né? Puxa vida, eu tenho que mudar essa atitude e faz diferente, faz melhor, tá? É um ser melhor, porque mudou a atitude, tá? Então, eu já, em uma noite de sono, eu já consegui mudar algo que estava me atrasando, né? Que estava me ancorando, que estava me puxando para trás. Então, eu já mudei isso, já resolvi, já aprendi, tô fazendo. Agora, quantas aulas a gente já teve num estado de sono, na emancipação da alma? Quantas aulas já tivemos aqui no plano mesmo, no nosso plano? E ainda a gente repete, né? a mesma atitude. Então, é difícil a gente falar que vai resolver alguma coisa lá em cima, se a gente nem tá conseguindo resolver aqui embaixo, tá? Então, mudança de atitude é aqui, é agora. Lá, a gente vai ter mais informação até do que a gente tem aqui, porque pro espírito existe uma liberdade maior. eles podem passar essa informação com mais facilidade no estado em desdobramento, né? Mas quando a gente volta, a gente tem que usar. A gente tem que efetivamente fazer. Por exemplo, o ser humano, às vezes, ele não pega muitas coisas, eu acredito assim, né? Se você for analisar, o ser humano, ele pode ficar sem comer, sem tomar água, claro, não muitos dias, mas ele não consegue ficar sem dormir. Não consegue. Não consegue, você não consegue. Você consegue até sem comer aí, com os dias, sem tomar água alguns dias também, não é muito, mas consegue. Agora, sem dormir, o seu corpo não consegue. Chega um exato momento que você vai apagar. Então, você vê que a gente tem essa necessidade. Por quê? Porque é de fundamental, importante o sono, porque tá aí o que você tá explicando. A gente precisa desse ensinamento, né? A gente precisa dessa emancipação da alma. Então, você pode ver, se a gente for reparar, você não consegue ficar sem dormir muitas horas, não. Você não consegue. Você vai ser com a morte, você vai apagar, né? Sim. Você precisa desse contato com o plano espiritual, porque efetivamente o nosso plano real é o espiritual, e não o material. O material é só uma via de manifestação neste universo, né? Agora, quando a gente vê, quando a gente tem, a gente precisa desse link com a espiritualidade, né? E não é só isso, você falou, se poderia fazer alguma coisa lá, a gente pode sim, a gente pode trabalhar, né? A gente pode se voluntariar ao trabalho, né? Falar, olha, eu gostaria de me voluntariar para ajudar no que for preciso, no plano espiritual, quando eu estou desdobrada, eu posso me propor a fazer esses serviços voluntários, tá? Ninguém me obriga, mas eu posso me voluntariar. Ah, você pode falar antes de dormir, já, para o seu mentor, você gostaria de ajudar de alguma forma, de aprender de alguma forma, ou não necessariamente... Mentalmente, é, só se você fazer esse link do mental, já automaticamente o mentor capta a sua mensagem, né? Você nem precisa expressar isso verbalmente, porque mentalmente você já está enviando essa mensagem para ele, né? Olha, essa vontade que eu tenho de ajudar, essa vontade que eu quero aprender, ele já está captando a sua vontade. Então, na verdade, quando você desdobra, é automático, né? Ele já sabe o que fazer com você, porque você já autorizou que ele fizesse isso, né? A gente sabe que ele não vai interferir nas nossas ações, porque ainda estamos num plano de livre-arbítrio, né? Então, a gente precisa, assim, abrir e falar, não, eu quero, eu tenho essa vontade, eu quero fazer algo. Aí, acabou, não precisa mais nada, tá? Aí, a gente automaticamente já vai participar de missões, enfim, e até mesmo as comunicações com os nossos irmãos cósmicos, que é essa tipologia, essas tipologias que estão espalhadas no universo, até nesse sentido, a espiritualidade trabalha junto, né? Vamos voltar um pouquinho aí para as comunicações, né? E a gente sabe muito bem que a espiritualidade usa de tecnologia, tá? Avançadíssima, que está fora do nosso alcance. Essa tecnologia, ela é fornecida por irmãos cósmicos que estão mais avançados do que nós, só que eles estão avançados em todos os sentidos. Não é só tecnologicamente. Moralmente, moralmente, eticamente, tudo, né? Por isso que trabalham em conjunto com a espiritualidade maior. Agora, aqueles que só têm a tecnologia, é igual a gente, tá? Ou pior, ou um pouquinho melhor. Por quê? Ainda estão em processo evolutivo, mas conseguiram mais a nível técnico, né? Conseguiram mais informações e conquistaram uma tecnologia mais avançada do que a gente. Então, eles têm uma... Como é que eu vou te falar? Tem a tecnologia, mas não tem em níveis avançados esses outros aspectos que são necessários para evoluir. Que não pode separar um do outro. tem que ser tudo junto, né? O homem, ou, vamos falar assim, toda coletividade cósmica, ela é holístico, né? Esse desenvolvimento. Não pode ser só parte, né? Ou só tecnologia, ou só moral, ou só isso, ou só aquilo. Tem que ser uma coisa em conjunto. Então, essa espiritualidade aliada com essa tecnologia sã, né? Saudável, né? Vinda desses nossos amigos cósmicos, trabalha conosco. Então, por exemplo, aí eu já falo um pouquinho mais da experiência que eu tenho como nas minhas experiências dos livros, né? Foram usadas várias técnicas de comunicação. Porque com a minha vibração aqui, Val, personalidade Val, jamais eu poderia estar numa dimensão tão alta para me comunicar com eles, tá? Eu, né? A minha viagem, ela vai até um limite. Agora, como é que eu consigo captar essa informação? Aí vem a ajuda de alta tecnologia. Então, plataforma... Aí agora, então, seria legal você explicar para nós, então, o Projeto Vida. Porque o Projeto Vida, você... Esses livros que você... Esse projeto tão maravilhoso que você começou e você está adiante, fala muito disso aí, né, Val? Dessa questão. Nos seus livros. E como é que é, então? Como é que foi essa... Então, como não é um espírito só falando, né? Porque esses... Para dar tanta informação assim, esses espíritos têm que estar nessas dimensões. Você não vai falar de uma coisa que você não sabe, que você ainda não vivenciou. Então, foram vários espíritos para passar as informações de acordo com os avanços que a gente faz no projeto, tá? Então, por exemplo, se a gente chegou a falar do que acontece no processo humano, tá? falado de nós, né? Que eles sempre falam. Não vamos querer colocar outras tipologias no meio porque a gente tem que entender a nossa primeiro, tá? E cada um tem o critério de desenvolvimento. Para nós, manifestos da forma como nós estamos, então, o projeto detalha a nossa estadia neste universo. desde quando a gente está lá no início, né? Como um princípio espiritual até a gente chegar ao final desse universo. Que onde a gente mudaria a nossa experiência para outro universo. Então, aí já é outro livro. É o Universos. Mas o projeto Vida, ele detalha para nós como que seriam essas passagens entre dimensões cósmicas até se chegar a outra porta, o universo. E a ciência está aí, eu vou colocando dados, né? Nesses estudos que a gente faz no projeto para as pessoas entenderem o que que a espiritualidade quer dizer naquele momento, né? Com aquela descrição e até onde a nossa ciência chegou, tá? E até onde ela vai chegar futuramente. Então, você vê que não dá para separar espírito, ciência, não tem como você separar filosofia, porque tudo está junto. É o tripé ali, né? É o tripé, não tem como. Então, o projeto, ele vem, ele esclarece muito para nós, né? E as hierarquias que ali se pronunciam são cada qual de seu departamento, vamos dizer assim, dentro do universo. Então, como que aconteceu do projeto Vida? Eles me explicaram que eu era transportada através de uma equipe espiritual para uma plataforma, numa dimensão paralela, e ali eram me passadas informações, tá? E eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada com a mediunidade. E o João Previdelo, João Carlos Pevidelo, meu amigo, que me apoiou, né? Me apoiou nesse projeto, desde o início. Ele me abriu as portas do centro, inicialmente, eu escrevi, enquanto um grupo estava fazendo estudo numa sala, eu ia para outra psicografar, e ele me acompanhava. Quando ele ia lá, já ficava ali comigo um pouco também, abriamos a psicografia, fechávamos a psicografia como oração, tá? Então, tinha todo já uma egrégora preparada, né? E segura para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. Então, ali foi desenvolvido o projeto vida, os enviados luz e parte do universo. Depois do universo, eu terminei fora do centro, porque eu me desliguei, teve as mudanças para cá, enfim, foi terminado depois. Mas, basicamente, o projeto vida foi gerado, materializado dentro do centro Chico Xavier. E uma vez, já que você está falando dos centros, uma vez eu conversando com o senhor João, ele mostrou até onde a nave pousava ali. Vocês recebiam esses seres ou não? Então, na verdade, houve aí outros grupos mediúnicos, né? Que a gente trabalhou, tinha onde de segunda ou de quinta e no de segunda, principalmente no de segunda, já aconteciam essas experiências com os amigos cósmicos, tá? Então, já haviam manifestações, contatos, mensagens com esses amigos e tudo isso valeu demais, né? Como enriquecimento do nosso trabalho, né? E a vibração que nós atingíamos no grupo era muito alta, então a gente conseguia se comunicar com os seres que realmente eram de peso para nos passar uma informação. Isso é muito importante, né? O grupo tem que estar sincronizado, sintonizado, com a vibração, coeso, uma vibração alta, para que você possa captar as mensagens que realmente são construtivas. Nesse grupo é importante que você tenha só médios ou você precisa também de ter pessoas que não sejam assim, são médios, mas não são médios que se envolvem e tal, mas que só a presença ali, a energia também ajuda. É necessário. É muito necessário. É necessário também, não só aqueles que trabalham, mas aqueles também que apoiam, né? Nesse diário vocês fazem. É necessário também ter esses... Olha, dentro de um grupo, como as pessoas... Podem de design aqui? É, no grupo, né? É muito importante que a gente tenha aquele que está ancorando, tá? O grupo, o que está mandando a vibração, é importantíssimo. Às vezes, nós temos dois ou três pessoas que se manifestam, mais, e tenho 15 pessoas no grupo. Se você tirar essas 12 pessoas, vai fazer falta, porque às vezes por trabalho... As pessoas falam, ah, mas eu no grupo da Val, quem sou eu? Eu não tenho mediunidade, né? Não, isso... todo mundo é importante. Esse é o ponto. Não existe diferença. Não é porque um se manifesta e o outro não se manifesta que a importância seja diminuída de forma nenhuma. Eu sempre falei isso nos grupos. Todo mundo é necessário dentro de um grupo, porque se um está ali quietinho, tá? Ele não está falando nada, ele está bem quietinho na dele, mas ele está enviando uma vibração tão maravilhosa para o grupo porque ele está favorecendo para que aquela comunicação aconteça. Se ele sai do grupo, ele quebra. É, é porque talvez o mentor dele, né, ali também é importante, porque é um mentor, às vezes, né? Com certeza. Eu vou escutar uma historinha, né, que aconteceu comigo. Você vê, no começo da desobsessão, é tudo aqui, né? Você fica tudo querendo aprender, olhar, né? Aconteceu uma coisa bem engraçada. Eu desdobrei e eu estava conversando com o meu mentor. Já no plano espiritual, eu vendo ali os irmãozinhos e tal, vendo os trabalhos acontecendo, eu me via gesticulando com o meu mentor ali e tal, dali um pouco, o teu Francisco falou para mim assim, vai, está tudo bem? Eu falei, está tudo bem. Aí eu ouvi ele falando, falei, está tudo bem? Eu estou aqui conversando com o meu mentor. Aí ele falou, eu estou vendo. Aí a outra colega nossa que estava com o preto velho falou, Fih, fala um pouquinho mais baixo, porque você está trabalhando o trabalho. Mas eu não estava falando, eu estava falando lá no plano espiritual, eu estava quieto na mesa. Entendi. Mas era, eu estava captando. Então, você vê, não se tinha, eu não falava ali na mesa, eu falava no, no plano espiritual. questionando o meu mentor ali e eu acabava, estava atrapalhando a coisa. Aí ela falou, então fala mais baixo. Continua, mas fala mais baixo. Então, você está num plano paralelo, né, fazendo o seu trabalho. Você não está exteriorizando, mas você está trabalhando. Às vezes, mais do que qualquer um outro. Entendeu? Sim, é. Então, é fundamental que a gente tenha esse mix de níveis mediúnicos, né? E tem aquele médium que acha que está fazendo muito e, na verdade, ele está um pouco atrapalhando, porque ele não está administrando a sua mediunidade, está trazendo comunicações conturbadas. Então, é muito necessário que se faça uma definição do grupo. o grupo é para desobsessão é para desobsessão. O grupo é para trazer informações, né, que sejam boas para a humanidade. Então, não cabe desobsessão junto. Pode misturar. porque se não, não porque um é mais outro que é menos, porque as vibrações são muito diferentes. O objetivo é outro, né? O objetivo é outro. Então, você tem que definir, né, qual é a razão desse grupo estar aqui hoje, né, que a vibração vai estar compatível para aquele nível de comunicação, né? Então, são detalhes que o dirigente da reunião é que vai, na hora de montar o seu grupo, vai colocar. E, importantíssimo, que o médium aprenda a administrar sua medianidade. Essa história de chegar em qualquer lugar e começar a falar dizendo que é de espírito, me desculpe, isso não é de bom tom. Tá? Um bom médium jamais faz isso. Bom, por isso que eu penso assim, e a gente, no Chico, a gente faz assim, você sabe, porque a pessoa tem que começar, eu acredito, por mais que ela tenha mediunidade, explorado, não, mas começar pelo ED, para ela se envolver com a casa, para que o mentor dela se envolva com a casa, né? Passar do ED, ela vai para o MEP, aí ela vai, aí ela vai se envolvendo, né? Porque tem gente que chega e fala, ah, eu tenho tantos anos de trabalho mediúnico no centro tal. Ah, mas aqui na casa não. São centros diferentes, é outra, né, vibração, tal, é outra que eu trabalho direcionado para um lado, o outro. Então, isso é importante, não é, Val? Mesmo você falando, pô, eu sou médium, mas você tem que chegar, saber. Você tem que ter humildade. Humildade, humildade. Humildade. A gente não é nada mais do que ninguém. Então, você vai chegar no lugar, vai de mansinho, você está abrindo, estão abrindo a porta para você, entra primeiro. Agora, tem gente que já quer dar um pontapé na porta, arrebentar a porta e estar ali dentro sendo reconhecido. Então, tem que ir devagar. Não, que você esteja convidado, aí é diferente. Olha, ela é médium, já reconhecido, ou reconhecida, tal. Ela vai vir aqui para assumir um grupo, foi convidada pelos dirigentes, é diferente. Isso é diferente. Fora isso, você já está praticamente ambientada com a coisa. Agora, uma pessoa que chega só falando e não aceita as regras da casa, de qualquer forma, aceita as regras da casa, veja como é que é, e vai iniciando o seu trabalho. Porque é fundamental que a pessoa se integre também dentro do ambiente. e você vai ter essa resposta da espiritualidade. Eu, quando eu cheguei no Chico também, eu cheguei num momento assim, eu procurava, eu e minha esposa procuravam um lugar para ir, vamos no Chico, vamos no Chico, tal. Logo, eu recebi uma psicografia, não demorou muito, eu recebi uma psicografia do irmão Rafael, já me dando mais ou menos umas diretrizes, mais ou menos umas coisas que eu queria, que eu ia me envolver, e tal, então você vê, aconteceu tudo muito rápido, muitas coisas ali dentro do Chico, mas aí eu também segui a psicografia dele, os conselhos dele, me entreguei, e as coisas foram naturalmente acontecendo. Sim, e as portas dentro do lugar vão se abrindo. Vão se abrindo, só que aí o que eu optei? Eu optei por começar sempre de baixo, fazendo o ED, fazendo tudo como tinha que ser feito para não, você tem que ter essa coisa, né, Val? Tem que ter esse amadurecimento, essa coisa de saber, às vezes a pessoa chega com uma mediunidade tão conturbada, e achando que está fazendo tanta coisa, calma, você nem descobriu ainda qual é a sua personalidade mediônica, porque tem isso também, cada médium tem uma personalidade mediônica, e ela vai ser valorizada a partir do momento que você consiga entender a si próprio, né, porque se eu não souber qual é a minha habilidade principal, como é que eu vou desenvolver um trabalho, tá? Então, eu particularmente opto, eu não me importo de fazer psicofonia, não tem problema, se é para fazer num grupo, vamos fazer, mas o que que eu gosto de fazer? A psicografia. Porque a psicografia é aquilo que está sendo passado para você, a psicofonia, eu falo para você agora que no grupo, cada um vai falar do jeito que entendeu a mensagem, e a psicografia está escrito que o espírito está ali falando, embora tenha a nossa interferência, tá? Mais ou menos existe alguma interferência, é óbvio, porque você vai passar de uma linguagem universal para uma linguagem local, tá? Então, aí o que que acontece? Manda a mensagem, tu cai no cérebro, ele tem que procurar uma palavra que se adeque àquilo que a espiritualidade está falando numa linguagem universal. Então, é óbvio que vai ter uma interferenciazinha, mas, pela maturidade, tá? E pela seriedade do trabalho, para você ter uma ideia, o Projeto Vida, às vezes tinham duas palavras iguais na mesma frase. Quando eu ia digitar, eu escrevo a mão e depois ia digitar, eu perguntava para a espiritualidade, essa palavra aqui, pode ser substituída por esta no livro? Eles falavam, pode, tá? Toda vez que eu ia substituir alguma palavra que estava repetida no texto, porque eu não mudei nada, né? A escografia veio limpa e pura como está. Eu perguntava. Eles falavam, não, pode colocar. Por quê? Porque aquela palavra significava exatamente a mesma coisa que a outra, tá? Era um sinônimo. Então, é um trabalho que requer disciplina, disciplina e disciplina. disciplina. E aquela história, né, Val? Porque... O Emmanuel falava isso para o Chico, mas é verdade. E que nem o Espírito de Verdade falou para o Kardec também, a gente tem que ter, que é um privilégio a questão do seu projeto, porque o que o Espírito de Verdade fala para o Allan Kardec? Você é o escolhido, mas se você também não quiser fazer, já tem outro. Com certeza. Você não é, assim, tipo, só você, né? Não, você não é a única que a gente escolheu você. Mas você pode também recusar, já tem outro também que vai fazer. Com certeza. É, a gente tem que ter essa consciência. Para com essa coisa de se achar tudo, porque não é não, tem outro que pode fazer. Você pode fazer. E eles já alertam a gente, né? Falou, menos, menos, disciplina, disciplina, disciplina. É por aí mesmo, é isso mesmo. Então, e seguindo com toda essa, com essa seriedade, e tem mais um detalhe, né? Eu tenho um problema com essa coisa de dinheiro, né? O meu, o projeto, eu falo o meu, não é meu, não, é de todo mundo, é da espiritualidade, é de todo mundo que tem contato com ele. Mas o projeto vida não se envolve financeiramente com nada. É mesmo. Então, ele está disponível online, ele está disponível aí no site do Chico Xavier, e a qualquer pessoa que tenha o interesse em lê-lo, está aí. Tá? Tá aberto. É. Eu sempre falo isso, inclusive no Chico, já falei até em palestras, pregam muito Paulo de Tarso, em tudo isso, Paulo aí, Paulo aqui, mas cobram dízimo, cobram pra pegar, cobram pra receber, e Paulo nunca cobrou nada. Paulo sempre, ele sempre, ele falava, eu vou, mas toda cidade ele punha a pendinha dele ali, né? Então, gente, espera aí, Jesus falou, né? Dá de graça o que de graça você recebeu. Paulo mostrou isso, porque ele nunca, aliás, ele ajudou a igreja e nunca pegou um centavo da igreja. E as pessoas pregam Paulo assim, recebem, né? Pra gente, é muita coisa. Então, não vamos misturar as coisas, é um conhecimento que está chegando pra nós, vamos respeitar. e uma das, da conversa antes do trabalho foi exatamente essa, se eu toparia fazer esse trabalho, né? A espiritualidade me colocou sem envolver nenhum financeiro aí, que fosse tudo disponibilizado gratuitamente. Eu falei sim, concordo e acredito nesse trabalho dessa forma. Então, tudo que é feito ligado ao Projeto Vida, os outros livros, é feito gratuitamente, cursos online, estudos online, tudo. Não tem um centavo envolvido. Oswaldo, e hoje você está aí nos Estados Unidos, você está atuando em algum centro, você pretende, esse grupo só está online, você pretende aí, aí como é que está a questão espírita aí nos Estados Unidos? Dá essa geral pra nós, essa... Tem, tem bastante centros aqui pro sul dos Estados Unidos e tem também nos outros estados, centros espíritas, e eu estou frequentando um centro espírita agora, eu fui apresentada por uma amiga, já conhecia outros das outras vezes que, da outra vez que morei aqui, mas fui muito bem acolhida nesse centro, tá? E fui apresentada, então já fui direto com a diretoria do centro e estou aí, humildemente, esperando uma oportunidade pra poder fazer um trabalho com eles, mas estou esperando que esse trabalho possa ser desenvolvido aí. É o que eu falo, a gente tem que chegar, se adaptar às coisas, né? Porque todo mundo também não criou as coisas do nada. Tem um trabalho por trás disso e a gente tem que respeitar esse trabalho, né? Então vamos aos poucos e vamos ver como que a gente consegue integrar, né? Passar uma credibilidade também, isso é muito importante, né? Pra que a gente possa desenvolver um trabalho sério, um trabalho verdadeiro, né? Com muita responsabilidade. Isso, sem dúvida. E esse centro é de brasileiros ou é americano mesmo? Não, não. É muito difícil você ver um centro espírita com o americano. O máximo que você vai encontrar são frequentadores, né? Tem, sim, algumas pessoas americanas envolvidas, mas basicamente é brasileiro. Brasileiro. Tem até... Desculpa. Não, a literatura é a mesma que a gente usa aqui, Chico. Não, a mesma coisa. É da federação, é tudo da federação, enfim, tudo como é aí. Às vezes até mais restrito do que aí, pra muitas coisas. É. A minha curiosidade seria se fosse, por exemplo, americano, se tivesse uma literatura já, alguma coisa nos Estados Unidos, né? Algum médio, assim, pra gente poder também procurar, mas é mais... Tem muita coisa, mas não voltada ao Espiritismo. Tem muita coisa mediúnica aqui, mas sem o fundamento da doutrina. Tem. Tem muitos médios que escreveram livros, médios importantes, dentro de um movimento mediúnico, mas que não são espíritas. Tá? A Espiritismo mesmo é mais brasileiro que segue os brasileiros e alguns centros, acho que a grande maioria tem as traduções em inglês pra ver se consegue captar o americano, né? Puxar o americano. Mas a nível cultural é um pouco difícil, porque o americano tem uma outra cultura, um outro modo de ver as coisas. Então, é um trabalho árduo. Eu vejo dessa forma. É um trabalho que está aí... De formiguinha, né? Um trabalho de formiguinha. Às vezes não é à toa que você foi pra aí também, né? Pois é. Eu vou traduzir meus livros logo, logo. Quem sabe? Pô, você... Espiritualidade não faz nada à toa, né? É verdade. Eu precisava de uma médium no quilate da Val aí nos Estados Unidos pra poder fazer a nossa doutrina, né, Val? Super obrigada por esse elogio aí nosso. Aqui você sabe que você é muito querida aqui por nós, né? É que agora com a distância fica assim mais difícil, né? De a gente estar tendo contato. Mas você continua mantendo os cursos online. Continue em contato com as pessoas também que isso é super importante que eu amo todo mundo daí, adoro. E jamais vou esquecer que o projeto nasceu aí, né? Que é a porta que me abriu pra desenvolver esse trabalho. Isso é fundamental na minha vida. Quer dizer, faz parte da história, né? Da minha história. Você tem muita gratidão pelo Chico. Dá pra ver. Muito. O Chico é uma casa que a gente chega e parece que ela abraça, assim, a gente. Abraça. E eu também não me vejo mais fora dali, né? E a gente pensa que você não quer sair. Hoje eu tô na Uzi, mas às vezes eu falo assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Tô deixando a desejar a Uzi. Eu fico mais no Chico. Falo pro pessoal, você quer me achar? Vai no Chico. Ah, mas você não vai na Uzi? Você não sei o que eu falava. Preciso, Imer, mas as coisas... É mais ali no Chico que as coisas acontecem comigo, né? Então, eu fico ali. Mas procuro fazer também da conta dos dois. Bom, Val, você quer falar mais alguma coisa, né? Pra gente poder estar terminando, as considerações finais. Eu já pôs te falar que foi uma delícia falar com você. Ai, comigo e também. Pra mim foi maravilhoso. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. com você e com as pessoas que estão entrando na live. E agradecer, em primeiro lugar, a essa oportunidade. E a dizer pras pessoas que estão com essas iniciações de experiências e tudo mais, não ficarem aflitas. Só procurem a pessoa certa, o centro certo pra te esclarecer, o lugar certo pra te esclarecer o que que tá acontecendo com você. Isso é maravilhoso. A mediunidade é maravilhosa, principalmente quando a gente sente que ela está aí aflorando, né? Então, não se desespere. É um privilégio, né? É um privilégio. Vai aprender, vai trabalhar com isso se quiser. Se não, trabalhe na sua rotina, no dia a dia, dentro da sua família. Use esse dom, né? Use essa coisa maravilhosa pro seu bem, né? Pra te trazer felicidade e aos outros também. Distribuir toda essa vibração pras pessoas, né? Então é isso. E eu agradeço demais a você por ter me convidado, viu? E eu vou pro Brasil, aí vou visitar você. Claro que vem. Essa porta tá aberta. Bom, eu queria então te agradecer em nome, né, dos nossos, dos trabalhadores da nossa Casa Espírita, da nossa diretoria, do seu João, que eu falei que ia fazer uma live com você. Ele falou, nossa, que legal, né? Manda um beijo pra ela. Então, assim, de todos nós, você sabe que a gente tem muito carinho por você. gratidão. A gente sabe que é corrido aí pra você também. Você tá duas horas menos, né? Então não é tão difícil. Eu fiz uma com o Maroso, coitado. Aqui era sete horas, lá era uma hora da manhã. Mas você, ele tá em Malta, né? Aqui é um pouquinho duas horas só. É. Então, mas você disponibilizou o tempo pra nós, que você é muito querida. Gratidão, tá bom? Gratidão mesmo pra nossa live no Chico. pra todos que participaram da live. Um beijão eterno. Uma gratidão. Beijo. Tchau. Gratidão, Val.